Fala Elite Gamer, tudo bom? Aqui é o Brum, hoje com um vídeo sobre o No Man Sky, para a gente dar uma olhada no novo modo de expedições do game e também analisar se esse jogo conseguiu se redimir desde o lançamento ou não. Fala Elite Gamer, tudo bom? Aqui, porque eu criei um canal específico para ele, se você quiser acompanhar lá, vou deixar aqui em cima nos cards o canal Star Hunter, que é onde eu falo especificamente sobre o Star Citizen, tá? E é o seguinte, eu pedi alguns vídeos atrás, sugestões, galera, sugere aí, né, games espaciais para a gente experimentar e tal, além do Elite Dangerous e do Star Citizen. Star Citizen, como eu disse, porque já tem um canal separado, e o Elite Dangerous porque tá passando aí por uma má fase, eu falei sobre isso no vídeo Elite Dangerous morreu, vou deixar aqui em cima nos cards, você ainda não viu ele. Aí pedi sugestões e tal, e o jogo que mais citaram foi o No Man Sky. Aí eu vi algumas notícias, né, falando, ah, nova expedição do No Man Sky, de vermes gigantes e tal, inspirado no Duna e não sei o que, uns artigos falando muito bem, eu falei, vou conferir isso e vou gravar um vídeo sobre essa expedição. Então, aí eu sentei aqui no computador e comecei a gravar, comecei a gravar a expedição e tal, que inclusive são essas imagens, né, que vocês estão vendo passando aí, e o iniciozinho, iniciozinho mesmo ali, foi até um pouquinho interessante, porque tinha que chegar ali onde o vermes gigante tinha caído, e aí apareceu outros vermes gigantes que tinham que atirar neles e tudo mais, apesar de que não foi um grande desafio, foi algo bem, muito tranquilo assim, de fazer, tá, bem tranquilão, e aí até eu tava gostando, mas foi os primeiros, tipo assim, cinco minutos, tá, dessa expedição. Depois começou, de novo, com aquele loop maçante, vai até sua nave, conserta o impulsionador da sua nave, conserta o propulsor da sua nave, conserta o motor de salto da sua nave, aí pra você consertar isso, você tem que pôr não sei o que na multiferramenta, pra minerar, minera cobre, refina cobre, refina carbono, blá, 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 blá. Pô, de novo, por que que não parte logo pro lance da história, sabe, o que a gente sente falta em jogos como No Man's Sky e como Elite Dangerous, é uma parada pra gente emergir, entende, uma missão interessante, uma história interessante, e eu acho que é por isso que Star Citizen, mesmo estando em acesso antecipado, estando em Alpha, ele tá todo bugado, você passa muita raiva lá com bug no Star Citizen, ainda assim ele tá atraindo mais atenção do que esses outros dois jogos, mas eu já vou falar especificamente, tá, fazendo uma comparação entre os três. Mas aí, entrou nesse loop maçante de novo, eu falei, pô, de novo? Eu fiz a primeira expedição, foi assim, nem cheguei a concluir, porque, enfim, eu tava chato, eu abandonei no meio, a segunda expedição, apesar de ter um prêmio muito bacana, que era aquela nave do Mass Effect, que eu vou colocar a imagem aí pra vocês, se eu não me engano, o nome dela é Normandy, não é? Me corrigem aí, se eu estiver errado. Mesmo dando, assim, uns presentes legais de recompensa pra essas expedições, pra que que tem que pedir pra gente repetir aquele loop maçante de ter que ficar consertando as coisas e construindo tudo de novo, que a gente já fez, já fiz isso no modo normal, já fiz isso no modo sobrevivência, já fiz isso até no modo permanente, que eu comecei, e vai me pedir pra eu fazer de novo, me apresenta só a história, me apresenta só a missão e boa, sabe? Eu preferia que fosse mais curto e que realmente tivesse só coisas mais inovadoras e tal, do que a expedição fosse repetir todo aquele loop de novo que a gente já fez, pelo menos três vezes, se você entrou uma vez em cada modo, também tem o criativo, né? Só que é o criativo, você não precisa fazer, que já tá tudo pronto. Então, vamos contar só os três. Normal, sobrevivência e morte permanente. Se você entrou nesses três, você já fez isso pelo menos três vezes, a mesma coisa. Aí, toda expedição que você entra, você tem que fazer a mesma coisa de novo. Então, assim, sinceramente, pra vocês que sugeriram pra gente trazer o No Man's Sky aí pro canal, o que que... é uma pergunta sincera. O que que te motiva repetir esse loop de jogabilidade pela... Pela, sei lá, qual que é a vez que você tá repetindo isso daí? Deve ser a quinta, sétima, sexta. Vai depender da quantidade de expedições que você participou. Me responde com sinceridade porque eu deveria repetir esse loop de novo. Ah, Bruno, você, nessa expedição, você vai ganhar lá o ovo dourado de não sei o quê. E na anterior teve lá a nave do Mass Effect. Assim, sinceramente, a recompensa pra mim não tá valendo o tempo que eu perco, entre aspas. Pra mim é perder. Eu fazer uma coisa que eu já fiz antes, pra mim é perder, tá? Eu não tô me divertindo. Eu só tô meio que jogando por jogar só pra receber a recompensa. Aí pra mim não compensa, tá? Pra mim, sinceramente, não compensa. Comenta aí quem tá jogando no Men's Sky se vocês acham que isso compensa ou não. Olha, pra mostrar que eu não tô exagerando, eu entrei aqui, né, na expedição que a gente tá tendo agora. E aí a gente tem os marcos que a gente tem que fazer até chegar na fase final pra você ganhar lá o seu ovo de companheiro verme faminto. É um companheiro exclusivão, né? Então lá, fase 1. A fera despertou. Surgiu o primeiro Titã. Isso aqui é onde eu tinha que encontrar, é... Ir até o local que o verme Titã caiu. Beleza. Essa parte aí eu gostei. Aí depois começa. Alcance a sua nave. Depois deixa o planeta. Depois deixa o sistema inicial. Depois chega no primeiro ponto de encontro. Fase 2. Chega aqui no segundo ponto de encontro. Encontre o local do verme Titã. Isso daqui pode ser que seja um pouquinho mais interessante, né? Mas vamos continuar. Sobreviva enquanto anda sobre um calor extremo. Já começou a vacalhar de novo. Sujeite-se ao ritual do fogo. Isso daqui eu não sei o que que seria. Cava e poeira amaldiçoada. Aí você vai ter que cavar lá pra achar alguma coisa. Vamos lá. Terceiro ponto de encontro. Tem que chegar lá. Isso daqui pra você chegar nos pontos de encontro. Tipo você sair do 1 pro 2, do 2 pro 3. Você tem que fazer vários pulos, tá? Talvez aqui do 1 pro 2 seja um pulo só. Mas do 2 pro 3, do 3 pro 4. Aí você tem que ir fazendo vários pulos. E pra você fazer vários pulos. Você vai ter que fabricar trocentas vezes aquele... O que você precisa, né? Pra saltar. Que é o itemzinho que você precisa pra saltar. Aí aqui. Mais um local de impacto. Beleza. Roube ovos sussurrantes. Que é aquele ovo verde. De uns bichinhos... Enfim, uns bichinhos meio demoníacos aí. Que dão bastante trabalho. Então assim. O jogo, ele te coloca pra farmar de novo. O que você já fez nos outros modos. Como que eu acho que tinha que ser essa expedição aqui? Ela tinha que ser uma quest bacana. Tinha que ser uma quest legal. E não simplesmente você reiniciar o loop de jogabilidade. Que a gente já fez em todos os outros modos do game. Então assim. Eu parei, tá? Eu parei aqui, ó. Comecei a gravar o vídeo. E parei aqui. Parei. Na verdade, eu tava fazendo aqui, ó. Fazendo o lance pra saltar. Parei aqui. Falei. Não, não aguento mais. Já tava dando, tipo... É... Eu não lembro exatamente a... Quantos minutos. Mas pelo menos uns 40 minutos. 140 minutos a uma hora de gravação. E eu tava aqui mexendo na nave ainda. Então assim. Parei, galera. Parei de fazer a expedição. Não vou fazer, tá? E a minha opinião sobre o No Man's Sky. Apesar de estar lindo e maravilhoso na questão gráfica. Tá realmente muito bonito e tal. Eles colocaram um DLSS. Dá pra gente rodar numa resolução alta. E o jogo continua se enrodando numa taxa de FPS bacana. Isso daqui... Não tenho o que reclamar do gráfico. A performance tá legal. Mas... Tá caindo no mesmo problema do Elite Dangerous. Tá chato. Tá chato você... Pra você que já chegou no Endgame. É claro que... Se você começou a jogar o No Man's Sky hoje. Ou Elite Dangerous hoje. É um mundo novo. Tá? Você vai gastar aí muitas horas. Vai gastar não. Você vai ter muitas horas de diversão. Pode investir. Que vale a pena. Mas quando você chega no Endgame. Você já experimentou ali. Tudo que o jogo tinha pra você. O que os desenvolvedores fazem pra gente continuar jogando. Na minha opinião. Não tá valendo a pena. No No Man's Sky a gente tem aqui as expedições. E no Elite Dangerous a gente tem os objetivos comunitários. Que... Enfim. É... Não é muito diferente disso daqui não. Te coloca pra repetir. A mesma coisa que você já fez trocentas vezes. E a prova disso. A prova final disso. É que quando a gente para por exemplo. Pra analisar os números na Twitch. Que eu acho que dá assim. Um feedback legal pra gente. Se o jogo tá no hype ou não tá. Se ele tá sendo jogado. Se tá sendo assistido ou não. Dá uma olhada aqui. Elite Dangerous na Twitch. 230 espectadores. No mundo inteiro. Tá. No mundo inteiro. Vamos dar uma olhada no No Man's Sky. No Man's Sky. Tá um pouquinho melhor. 483 espectadores. Provavelmente por causa dessa expedição. Né. Mas aí quando a gente compara por exemplo. Com Star Citizen. Que é um jogo ultra bugado. E que ainda não foi lançado. Vamos dar uma olhada. E olha aí. 4 mil espectadores. Com o game nesse estado. Por quê? Simplesmente porque tá mais divertido. Jogar Star Citizen. Mesmo como ele se encontra agora. Do que a gente jogar No Man's Sky. Ou Elite Dangerous. Então galera. É o seguinte. Da mesma forma. Que acontece com Elite Dangerous. No caso do No Man's Sky. Enquanto ele não trouxer. Coisas realmente novas. Interessantes. E divertidas. Principalmente divertidas. Pro game. Quem já jogou ali. Já fez aquele loop de gameplay. Tende a não voltar mais no jogo. No No Man's Sky também falta razão. Motivo para você jogar com seus amigos. Tem a única coisa realmente assim. Mais divertida. Que você consegue fazer com seus amigos. É entrar naquelas naves abandonadas. E tal. Que é meio que fosse uma dungeon. Aí beleza. Tem aquilo ali. Mas é só. Tá? Não tem mais. Nada assim de. Muito divertido e tal. De desafio. Alguma coisa desse tipo. Que justifique você jogar com amigos. E é isso. Infelizmente estamos aí. Nesse hiato. Tanto do Elite Dangerous. Quanto do No Man's Sky. Que apesar de vocês. Muitas pessoas. Me incentivarem a fazer vídeo no No Man's Sky. Eu tentei. Literalmente. Eu tentei. Comecei a fazer o vídeo da expedição. E não consegui jogar. Nenhuma hora inteira. Porque estava muito chato. Beleza? E esse vídeo fica por aqui. Foi mais assim. Desculpem o desabafo. Mas é porque eu fiquei gravando aqui. Quase uma hora. Para jogar tudo no lixo. Porque. Enfim. Na minha opinião. O vídeo estava ficando horrível. Chato. E eu acho que. Ninguém ia ter paciência. Francamente. De ficar assistindo. Esse. O vídeo ali. Da. De fazendo a expedição passo a passo. No No Man's Sky. Tá? E deixe a sua opinião. Embaixo. Se você concorda comigo ou não. Obviamente. Eu não sou o dono da razão. Essa é só. A minha opinião. Beleza? Se você curtiu. Não esquece de clicar em gostei. Embaixo. E se inscrever. Se ainda não é inscrito. Um abraço. E até a próxima. Valeu! E se inscrever. E se inscrever. E aí E aí E aí Obrigado.